Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera vamos continuar nossa campanha de Europa, não, de Hearts of Iron 4 aqui, e galera como falta muito tempo ainda para justificar isso aqui, eu vou começar já fazendo um corte no vídeo, deixa essas coisas aqui acontecerem, tá, e assim que ela acontecer eu volto com vocês, mas antes de mais nada eu quero te convidar a deixar seu like se você gosta de Hearts of Iron 4, deixar nos comentários que eu pedi com mais episódios e também me dizendo qual a próxima nação que você gostaria de ver aqui no canal, e principalmente se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve e ative o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo, vamos lá galera, aquele corte e já volto, bom galera, foi liberado mais um agente aqui para a gente, eu quero, acho que esse cara aqui, não, eu não quero aumentar a ideologia em lugar nenhum, deixa eu dizer seus próprios agentes, agentes de filtração, agentes de filtração, pode ser você vai, e vamos continuar espalhando a espionagem, vamos começar aqui no Brasil, Eventualmente a gente vai precisar de um espionagem no Brasil, então é isso, desfação com o auxílio de máquinas, vamos para a escola de cifra do governo, para ficar mais difícil também nos decifrar, né galera, uma das coisas que nós não queremos, ah, inclusive, uma das coisas que eu gostaria de colocar aqui, uau, 107 dias aqui ainda, 107 dias é mais ou menos o tempo que falta para cá, né, Ah, mais ou menos, ok, então deixa assim, galera, já volto com vocês, escola de cifra do governo, vamos para o nível 2 de escola de cifra do governo, galera, só, vamos, equipamento de infantaria melhorado, nível 3, maravilhoso, significa que nós praticamente encerramos isso aqui, né, antes de continuar aqui nas armas de equipamentos, eu vou pegar, vou pegar motorizado, galera, é uma coisa que eu já deveria ter pego já, Motorizado vai ser lindo aqui, e isso aqui vai acabar em 9 dias, dinheiros nível 2, eu provavelmente vou pegar engenheiros nível 3, dinheiros nível 2, galera, como eu disse para vocês, eu acho que vale muito a pena a gente ir com o próximo nível de engenheiros, tá, sinceramente é muito forte, então, let's go, escola de cifra do governo, let's go, galera, vamos pegar encriptação com máquina, só para ficar mais difícil esses caras encriptarem a gente, tá, let's go, E aí, galera, a justificativa de guerra contra a Argentina terminou, mas eu tô, eu tô achando que eu vou esperar a justificativa contra o Uruguai também terminar, para eu declarar essas duas guerras juntos, por quê? Porque eu tenho a impressão que se eu declarar a guerra na Argentina, dada a quantidade de tensão mundial que eu já gerei, tá, declarar a guerra, não, meio que não, viu, meio que não, acho que eu não, é, 1% só, não, é, esquece, esquece o que eu tô falando, Oh, crap, minhas divisões estavam treinando, galera, Oh, God, Oh, holy, 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 o que que eu fiz? O que que eu fiz, galera? O que que eu fiz? Olha a caquinha, olha o tamanho da caquinha, não vai dar certo, eu não acredito nisso, deixa eu rolar um general para esse cara aqui, simplesmente eu não gosto de ter um cara sem general. Uau, ainda funcionou, meu Deus do céu, os caras não me atacaram right away, aqui na frente eles nem... Hello there, holy, 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 digo eu agora. O que que foi esse tiro? Cadê? Não apareceu, socorro, cadê? Vou ter que procurar depois, não apareceu, alguma coisa aconteceu, mas eu não sei o que foi. É isso, vou esperar mais um dia aqui para esses caras se recuperarem um pouquinho mais de organização, e daí nós vamos forçar ataque. Beleza, vamos forçar ataque aqui, galera. Você, você, você e você. Só vai, famoso só vai. Eu não sei quem fez doação, mas muito obrigado pela doação, quem é, quem quer que seja que fez doação. É isso, tamo junto. Base avançada de equipamento de fogo, boa, quer dizer que eu terminei isso aqui? Não, ainda falta você, não posso usar a experiência, eu estou longe da próxima experiência. Oh, God, 252 dias para fazer. Holy cow. Por que vocês não estão avançando? Posso saber? Posso saber por quê? Você, por que que eu não avançou para cá? Um para cá, outro para cá e outro para cá. Por que vocês não fizeram isso? Você, por que um não veio para cá, e daí o outro para cá. Você, um para cá, para cá, e daí o outro para cá. Por que isso não está acontecendo? Posso saber? Não sei por que um não veio para cá, outro para cá, e outro para cá. Vocês, por que que não fizeram isso? Aqui, aqui e aqui. Vocês, a mesma coisa. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Vocês, a mesma coisa. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Outro aqui. E acabou, né? Ok. É isso, só vai. Esses caras não estão atacando. Posso entender por quê? Qual a dificuldade? É só invadir território, basicamente. Blitzkrieg neles. Ok, galera. Eu estou pesquisando aqui, só para mostrar para vocês, motorizado, porque eu pretendo colocar Recon nas nossas divisões, mas Recon com motorizados, tá? Essa divisão de destacamento aqui, sim, ela faria uma bela diferença para a gente, daria algumas vantagens e tudo mais, só que quando ela é motorizada, ela faz muito mais diferença, tá? Então, eu vou esperar ter os motorizados aí mesmo. Quando que eu vou poder declarar a guerra em você? Daqui a pouco, daqui a 15 dias, para as coisas acontecerem aí. Não apareceu mesmo, só atirou. É, teve alguma coisa aí, não sei exatamente o quê. Depois eu vou dar uma olhada. Mas é estranho não ter aparecido. Estranho, necessariamente não sei. Nope, de fato não apareceu nada ali para mim. Depois a gente olha. Você, se der, já vai direto para lá, olha. Seja por isso. Você pode vir para cá. Pode vir para cá direto. Depois sobe para cá. Uma coisa assim, sei lá. Você que está vindo para cá, já pega a corda aqui também, que já está do lado. Basicamente é isso. Os caras não quiseram eu invadir aqui, né? Não vai entender por quê. A Argentina foi totalmente decifrada, é isso. Vamos aqui. E falando em deciframento, ou em decifração, ou em criptologia, eu quero decifrar esse cara aqui agora. Eu quero expor a Argentina para o mundo aqui, para eu ganhar bônus contra ela. Vocês vão ficar aqui olhando isso aqui. Faz sentido, galera. Assim, é uma ótima ideia ficar olhando isso aqui. Faz bastante sentido. Você também pode vir para cá, tá? Só para constar. Ok? Você joga Cruzeiro de Skins 2? Olha, jogo. Eu sei jogar? Não. Eu jogo? Jogo? Será que você me entende? Entre jogar e saber o que está fazendo, a distância é grande. Olha o que vai rolar aqui, galera. É, basicamente esse lado de baixo aqui está engolindo os caras aqui, né? Talvez eu tenha que colocar algumas divisões. É, eu vou ter que treinar algumas divisões aqui, galera. Eu preciso treinar algumas divisões? Você também é 10, 8 sem suporte? Faz muito sentido. Isso aqui também é 10, 8 sem suporte. Legal. Legal. Vou treinar algumas dessas divisões aqui. Por quê, galera? Eu provavelmente vou ter que fazer... Vou ter que proteger meus portos. Eu tinha escrito esse pequeno detalhe. Aqui vai um certo grau de... De Manpower aqui, mas está ok. A gente vai sobreviver. Deixa eu comprar um pouco mais de asco aqui dos Estados Unidos. Famoso por que não. Por enquanto é isso. Como é que está a briga aérea aqui? Nem sei, né? Está à noite, por isso que eu não estou vendo. Ok. Vamos ver durante o dia. Como é que vai ser. Aparentemente nós estamos perdendo aqui, né? Que coisa. Estamos perdendo a briga aérea ali. De alguma forma. Oh God. Ok. Pode fazer isso que vocês vão sobrevivendo. Eu acho que eles vão me atacar aqui de novo, quer ver? Eles não vão me deixar. Não, não, não. Eles estão deixando eu chegar aqui. Fala sério. Vai entender por quê, né? Ok. Questão de tempo... Ah, eu preciso declarar guerra em você. E eu preciso justificar em você. A gente quer Goiás, né? Definitivamente nós queremos... Óbvio que nós queremos Goiás. Faz todo sentido do universo a gente querer Goiás aqui. Quanto tempo para chegar lá? 15 milhões de dias ainda. Sério que vocês vão ficar olhando isso aqui. Cara, por que que esse jogo faz isso, né? Vai entender por que que ele faz isso, às vezes. O amor de Deus. Derrota isso aqui. Pega o lugar e libera essas divisões. Come on, guys. Ok. Parei de sofrer ali. Perfeito. Os caras aqui também pararam, né? Onde você está indo? Você está indo lá para cima? Por algum motivo? Provavelmente por questão de supply aqui. Vocês ataquem nessa direção aqui, por favor. Thank you. Você pode ir para cá também, depois para cá. Para cá e para cá. Verdade. Para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. Perfeito. Ok. Continuar levando esses caras aqui para frente. Muito bem. Muito, muito bem jogado. Maravilhoso isso aqui que vocês estão fazendo. Faz muito sentido. Vaca, convida ele no on. Deixar vocês se virarem. Fica tranquilo. Confio no seu poder de persuasão. Confio no seu poder de persuasão. Vaca, está bugado. Por isso, não mostra superioridade. Salve, reabre o jogo. E volta. É, eu acho que é justamente isso mesmo. Talvez não. Talvez a gente esteja perdendo. Não, 100% de superioridade aqui. Ciência aérea. Ciência média, inimiga e missões. What? Por que? Em teoria, eu tenho mais aviões que esses caras. Não é possível. Deixa eu olhar. Esses caras nem aviões têm. What the fuck? Pera, não. Bombaio de litoral. É, superioridade aérea inimiga. Eu tenho superioridade aérea. Não está aparecendo, mas eu tenho. Vocês podem atacar aqui nessa direção. Preciso que esses caras... Preciso que você ganhe seu poder. Hum, ok. Legal. A Argentina. Venha fazer parte do Grande Peru. Perfeito. Vocês ataquem nessa direção. Na verdade, vocês venham fazer... Na verdade, vocês deletem isso aqui. Vocês também deletem isso aqui. Vocês façam aqui. E ataquem... Nessa direção e só vai. Mas, de qualquer forma, eu quero que esses caras venham direto para cá. E basicamente é isso. Ok. Mas, vocês continuem vindo para cá, por favor. Vem para cá primeiro e daí depois a gente faz o que a gente tem que fazer. Senão ele vai ficar dois anos só para andar até aqui. Não é o que a gente quer, né? Oh, caramba. Sério, Jogo. Você não vai me deixar fazer isso, né? Vocês podem recuperar aqui. E daí atacar aqui, por favor. Thank you. Que briga com a interface do jogo. Meu Deus. Pegar isso aqui. Perfeito. Precisamos. Isso aí. E aí? Não. Tem ninguém te garantindo. Brasil, seu próprio. Se prepare. Galera, eu vou tentar vencer essa guerra aqui rapidinho. Oh, crap. Você pode parar esse cara aqui, por favor. Thank you. Esse cara aqui não está se dando... É, resolveu ganhar, né? Ok? Para esse exército aqui, por favor. Isso é importante. Vocês estão vindo, ok? Oh, crap. Vamos fazer isso aqui. Você pode parar aqui. Vamos rodear esse cara e tentar vir para a capital de uma vez por todas. Eu acho que é a melhor opção aqui. Além disso, deixa eu diminuir essa linha aqui. Perfeito. Provavelmente vai ter caras lá na capital deles. Provavelmente vai ter. Mas seria bem complicado não ter. Bem difícil. Bem provável. Você joga War Thunder? Infelizmente não, meu querido Vincent. Ah, na verdade, não. Na verdade, eles deixaram livre mesmo. Ok. Mas se vocês deixaram livre, eu aceito. Eu aceito. Eu deveria ter pegado outra coisa, mas já foi. Eu adoraria que os motorizados ficassem prontos daqui a 800 dias ainda. Uau. É falando em 800 dias, eu acho que... Não. Aqui você está sem fazer nada, né? Venha espalhar uma inteligência. Gostaria... Por que que... What? Por que raio de motivo eu não posso espalhar a inteligência em outro lugar? Tem que ser aqui. Oh, crap. Tá bom. Vem espalhar a inteligência aqui. Elis, olha, Elis. Ok. Bom Uruguai. É isso. Eu acho que eu vou pegar... Não. Eu já vou fantochar ele. Já vou fantochar ele. Ok. Já vou fantochar ele. Perfeito. Deixa eu colocar essas unidades aqui agora. As unidades mais bem preparadas, né? Tutu. Beleza. Vocês vão atacar primeiramente nessa direção. Beleza. E daí vocês vão atacar... Nessa direção. E daí nessa direção. Beleza. Ok. Se preparem, se ajeitem, que esse é o ataque. Let's go, galera. Let's go. Ok. Deixa... Essa justificativa aqui acontecer, galera. E eu... Uau. Mais aço. O melhor é que esses caras ainda têm força-tarefa. Ó, faltou vocês, né? Preciso de colocar vocês. Ahn... Vou usar uma linha aqui. Vou fazer uma linha um pouco mais fina. Eu quero que vocês ataquem nessa direção. Ok. Pronto. É isso. Se preparem e daí vocês... Sei lá. Vocês façam qualquer coisa. Vocês eu vou usar de Guarnes... De Garrison depois. De esses caras aqui ficarem prontos. Ok. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu acho que esse... Entre esse e o próximo episódio, eu vou esperar essa justificativa ficar pronta. Enquanto isso, eu vou... É, quer saber? Não. Não vou fazer isso. Porque eu quero mostrar as decisões de... Que nós vamos pesquisando aqui. Tudo bem? Meu nome é Waka. Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau.